Vem comprar barato de verdade no Mercadinho Santa Terezinha. Vem! No Mercadinho Santa Terezinha tem preço baixo. Vem! Super ofertas. Vem! Sempre com a nova promoção. Vem! E vários sorteios de brindes para os seus clientes. É demais! Qualidade e economia é no Mercadinho Santa Terezinha. Aproveite tudo que tem de bom de domingo a domingo em um único e só lugar. Onde seu dinheiro rende mais e você sai com o carrinho cheio. Aqui você encontra um sortimento completo em alimentos, cereais, frios e congelados, bebidas quentes e geladas, material de limpeza e muito mais. Lembrando ainda que toda semana tem a quarta da carne e a sexta da verdura. Com precinhos especiais para você. Qualidade, bom atendimento, preço baixo. É só aqui no Mercadinho Santa Terezinha. Venha você ser feliz também. Telefone 88-3442-1343 e 99422-8944.